E aí galera beleza aqui é o do Belpecatos e vamos fazer trazendo para vocês como configurar o hack keyboard beleza esse dá para ver barracões levantar é virar concha movimentar o félio do trator e movimentar os guinchos com os becks beleza primeira coisa você vai pesquisar esse nome aqui o hack que guarda está lá ele é também são uma uma bebida e oitocentos que me caber vivendo é com suas fotos e tá vendo valmet com uma conta com fiel e os pés veram que tinha que tomar ela estão vendo top agora viu acabou de ver agora espera instalar está logo você é perto que fecha todas as pastas agora você peça aperta nessa opção de cima nmq boate você aperta aqui nessa opção vim aqui ok quem vai gravando gravando agora você vem na segunda coloca nessa opção que também é que boate beleza e agora aqui configurações aqui você coloca em 35 e o resto que agora agora que a mágica acontece você vai ativar aqui beleza beleza e ativa agora não tem mexer mais nada beleza desculpação é de um jeito sim como sai aqui com esse patete aí deu certo aí deu certo galera vou deixar você também um um galpão em barracão para vocês e beleza aí você pode instalar lá na fs 20 beleza espero que tenham gostado aqui ó já apareceu vou terminar o vídeo por aqui ó espécie se gostar deixa o like se inscreva no canal beleza é seu e aí você pode compartilha é seu momento você pode entrar no canal e perto aqui ó meio do 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 aqui não de novo aqui ó é preciúl aí você pode entrar no f esse vídeo com o barracão e jogar belez E aí você pôr o contato dos seus lá dentro, beleza? Valeu, fui, fui.